Fala meus amigos, tudo certo por aí? Jonathan Moraes aqui. Galera, hoje nós estamos aqui no Gustavão aí, ó. Só tá lavando o Uno. O Uno dele aqui é Cauter. Olha aqui, ó. Olha o diferente de finil que eu tava vendo. Eu tenho que fazer a... Coloquei não faz muito tempo não, só que é remote, né? Tá meio liso. O da frente tá liso, o de trás tá bom. Eu sei por causa que eles aí, já sei o segredo. Eles aí a fritada de pneu na frente da faculdade. Não. É. Seu pai tá derrapando aí. Tá saindo de segunda. Tá bebendo muito e... Então tá saindo de segunda o abacaxi. O abacaxi velho tá... Então o Uno dele aqui é Cauter, galera. Tem antena e tal. O único que faz falta aqui é colocar as luiz laranja só pra ficar. Mas pensa, filézinho, aqui não é dupla não, né? Não, essa não. 50 reais você compra a... O soquete, a lâmpada e o... E as quatro LEDs pra pôr aí. 50 reais no Mercado Livre. O Garça, o Garça, o Garça... Passa o link pra cê. O Garça, o Garça é fã teu, hein? Manda um abraço pro Garça. Manda um abraço aí, então um abraço pro Garça. Tamo junto, é nóis. Teu adesivo tá aqui dentro do Uno ali, ó lá, lá teu adesivo lá. Ó lá. Tá guardado já. Adesivo do pessoal na roça. Ele colocou que ele meteu lá no D lá, uma... Uma lâmpada dois polos que fala, não sei. É, eu ponho lá na arranja assim. 50 não paguei. A lâmpada dois polos, o jacossoquete e as quatro LEDs. 50, barato, hein? Ah, se for ver, é barato mesmo. Ó, tá, tem cravo ainda. Pneio remoto não dá pra arriscar, não. Acho que não, né? Tá novo, né? Imagina arriscar o remoto. Ficou bonito, né? Pagou caro, cada um. Paguei nos remoto 180. Cada um? Ah, então é carinho, hein? Ih, rapaz, tá difícil de achar aro 13, pneu aro 13. Tá duro, hein? Difícil. Onde cê vai, não acha. É que acabou, né? Acabou. Os carros hoje em dia não tá saindo mais, hein? Aro 13, tudo 14, tudo 15, mas nem 14 quase não tá vindo mais. Fala, tem um negócio que eu não sei muito bem falar que agora é direção, um ar que é um negócio que tem que ser original agora de fábrica. Ah, tá. É obrigatório, e isso é obrigatório? É. Aí, galera, o uno do Gustavão aí, ó. Gustavão tá no jeito aí. Aí, ó, adesivão aí, pressão na roça, agronomia, antenona, aquário. Essa aqui é mais baixa, galera. Agora da R10 dele é mais alta. Põe, tá lá o peixe? O peixe tá aí, hein? Não, tá lá. Tem que comprar o cabo, né? Tá lá aqui. E só alegria, ó. Antenona aí. Põe pra balangar, adesivão, pressão na roça aí do canal, galera. Aí, ó. Aí é carimbado. Galera, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu faça mais adesivo pra me vender pra vocês, porque... Se for pra me dar pra todo mundo, galera, sai muito caro. Não falamos isso aí. Agora o canal não rende nada, então... Se for pra me dar pra todo mundo, é duro, adesivo. Faz diversão. Né? Então, se quiser, eu mando fazer adesivo e pelo mesmo valor que eu pagar lá na loja, eu disponibilizo pra vocês comprar. Beleza? Um valor baixo aí pra todo mundo ter o adesivo. Tá bom? Porque eu também tenho que sair do meu bolso, né? Então, de todo jeito, é complicado. Mas aí eu... Comenta aqui embaixo se vocês quiserem. Eu mando fazer na gráfica lá pra vocês. Beleza? Aquele modelinho. Olha aí, ó. Mafia de Hortigueira. Aqui, ó. Getúlio que me deu de presente, tá? Deus me guia dos bicos me vigia. Como que é? Os bicos me vigia? Olha lá. Deus me guia e os bicos me vigia. Mafia de Hortigueira. Aquele modelinho. 07AM, hein? Essa pergunta é Gustavão, mano. Gustavão, hein? Aquele modelinho. Gustavo das meninas? Da Giovanna. Tem três meninas, né? Tem a Leila, a mãe e a Giovanna. A Leila não. Cadê a Leila? É. Pai da família. É, pai do pai da família. É, uma tia, né? Aí, a Leila tá só fazendo o crochê. O crochê pra cima. Tá certo. Aqui, aqui, aqui na vila que não é nem preciso ter som. Vizinhança aí já... Eu já ligo o som, tá? O som pra cima, escutando. Tá escutando? É só um musicão top. Falctora. Aí, galera, um lindo. Sabe o carro de Guerra Carvalho da Rata, né? O que é? Arrasta o Uno. Aqui é... Só faltou a escada. Será que arrasta? Arrasta. Ô, Loga, que é bruta, pai. Olha lá, ó. Econi. Ó, tá perfumado o Uno. Hein? Dá com o cheiro de mulher aí dentro, tá? Tá. O que você tá passando aí, perfume? Ah. Ele até vermelhou, galera, ó. Ficou até vermelho, já foi pra lá. Por favor. Comei vergonha. É nada, galera. É perfume que empunhou. Meu namorado dele vai brigar com ele. Perfume Ice Black. Vamos ver se dá pra mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos lá, ó. Ice Black. Ela é top, hein? Deixa eu ver ali dentro. Galera, o ninho dele é top, hein? Fica conservado. O pneuzinho aqui, ó. Pneu. Mesmo desenho do BF, né? O Johnny's Gourmet. Hã? O Johnny's Gourmet. Johnny's Gourmet? É. Não vi, não. Todo Nicolas Cagezinho, você já viu já? Ah, tá. Esse eu já vi. O que é? Ó, aí, ó. O cabelinho tá grande, galera. Todo Nicolas Cagezinho. É uns guri. Na Irlanda do Norte pode parecer feio, mas... Ela é... Não. No Brasil pode parecer feio, mas lá na Irlanda... Nós somos ídolos, né? Não, nós somos ídolos, rapazes. Vixi, nossa. Coisa linda de maracota. Vixi, nossa. Aí, ó. Simbola da agronomia. Você é que mandou fazer isso aqui na época, né? Foi. Sem o Marçola. O que? Foi o Marçola. Marçola chamou ele lá no Instagram. Sumiu. Sumiu. Falou que é pra nós gravar o som dele. Vê se nós topo de gravar. Ele sumiu? Cadê? Mandou um abraço pra ele, hein? Aí, ó. Um abraço pra ele, hein? Ele falou onde eu moro, mas não veio me visitar, tá? Não vem. Ficou rico. Pessoal que fica rico, fama dos amigos. Cara é diferente. Aí, ó. Viu? É, domingo vai ter uma cavalgada. Vai ter uma cavalgada? Aí sim. Sei não, tem que ver certinho. Eu te aviso. Domingão é dia dos pais. Dia dos pais. Vai ser só alegria. Só alegria, só. Tem que é vórter o cheque. Vou botar pra moer lá. É, o Gustavão aí, ó. Do Hortigueira. É, ó. Chegou lá no tal Hortigueira. Você viu, não leu? Só não fala meu nome lá. Se não, eu não mato. Lá é perigoso? Brincando. Lá na Cidade do Mel, quem fala? Cidade do Mel. Porque tem muita abeia? Não, porque tem muito mel. Mas tem abeia lá, ué. Lá tem muita mata, né? Então dá pra criar abeia. Dá. Na Europa e tal. Eu achei que você tava alugando, eu. Ah não, abeia de... Não, mas é verdade, moçado. Lá é a capital do mel lá. Cidade bonita, hein? Coisa linda. E outra, lá tem muita mata, né? Tem. Então dá pra criar bastante abeia. Mata e matador. Os abeias vai tudo pra lá. As abeias, Europa. Coitado. A abeia é Europa, eu tô falando. Só os chuprão vai pra lá, velho. A abeia é Europa. Vai lá pegar abeia na unha. Pega. No dente. Meu Deus doido. Lá ele não mastiga o mel, né? Mastiga direto até a abeia, né? Direto até a abeia. Não esquenta o leite pra tomar. Estaca fogo direto é na vaca, logo. Vai lá ir diferenciado. Qual a autora? Vai aqui, velho. Tudo marcado por dentro. Ah, é sujeira, você fala? É. Ah, mas... Isso aí é... É onda lida, né? E a S10, Ana? Saiu? Tá. O papai foi pro serviço. Foi pro serviço do S10. O mangueiro do intercooler deu falta no ovo, tá bom. Ixi, nossa. Você lá banho de dia, seu pai? Pai tá. Mais tranquilo, né? Ah, era? Já não caí. Como é que eu caí ali, galera? E eu não tomei nada, só tomei Guaraná, hein? Já tá top, ó. Ficou com um bevete hoje. O que que é isso? Sorventinha, velho. Bevete? Bevete. Aí, ó. Até vou tirar uma foto do Gustavo aqui. Fica aí, Gustavo, que eu vou tirar uma foto aí pra Thamb. Senão nem é bruto, hein? Aí, ó. Viu só que eu quero fazer qualquer hora que você... Um vídeo? É. Nós colocar ar condicionado no Uno. Só que ele não tem, né? Ele é só vento, né? Só. Mas funciona o vento? Funciona. Funciona o vento. Quer fazer agora? No próximo vídeo vocês vão ver, galera. Acompanha aí. Então é isso aí, galera. Escreve no canal, deixa o seu like, é nóis. Falou, tamo junto.